Quanto tempo o coração leva pra saber. Gente, isso aqui é... E aqui é a minha fatinha aqui. Pode levar, sabia? Toma. Claquete. 1,80m, 83kg. Onde é que eu faço teste? Aqui mesmo, pode começar. 1, 2, 3 e... Obrigado, a gente te liga. Ele é maior que eu. Bom, terminamos o programa. Foi tão legal. A gente tava super animado de receber vocês. Voltem sempre. Voltamos a família. Que divirto com vocês na novela. Vocês são muito talentosos.